Música Tia, enigma, tamo junto meu mano Fogo infernal que destrói a mentição O demônio do Jacan, renegado, nascido como um demônio do fogo Retirado de minha mãe mesmo sendo muito novo Jogado de um precipício, uma criança maldita Nascido no país do gelo, tratado igual para si E eu cresci, cresci, sendo criado por ladrões Matar e derramar sangue eram minhas diversões Desprezo minha existência, quem me ensinou foi o mundo Me moldando foi me tornando mais frio pro futuro Sobri as mulheres do gelo, queria fazer vingança Me separar de minha mãe, o meu desejo era matança Vejo minha pedra preciosa e num breve amanhã Seria implantado e usado o Jacan Poderes sobre humanos e assim que pude usar Descobri que minha irmã estava a me procurar Por humanos capturada, morrer ela não vai Vou partir como um ladrão, rumo para o ninguém cai Não deprecie jamais O grande poder das chamas negras mortais Fogo infernal que destrói a menção Eu sorriei O demônio do Jacan Não deprecie jamais O grande poder das chamas negras mortais Fogo infernal que destrói a menção Eu sorriei O demônio do Jacan Depois de algum tempo meu ódio foi rarefeito Yusuke me derrotou e a ele tenho respeito Salvei a minha irmã mas eu tô preso numa cela Por um contrato ela nunca vai saber que eu sou irmão dela Beat tão indiscutível, incapaz de duvidar Quem subjulgou hoje tem minha afeição só de olhar O fogo mais contundente, violento como corte O resultado desde o primeiro uso foi a morte Finalizo o oponente de um jeito rápido Grande parte deles acaba carbonizado Se quer me enfrentar pra morte tu deu mais um passo A sombra voadora de índole indecifrável Grande velocidade, ardo de acompanhar Pode até ser uma pena mas eu vou te matar Deveria ter pedido remissão na hora exata Agora é tarde demais não me lembro como se enfaixa Não deprecie jamais O grande poder das chamas negras mortais Fogo infernal que destrói a menção Eu sorriei O demônio do Jacan Não deprecie jamais O grande poder das chamas negras mortais Fogo infernal que destrói a menção Eu sorriei O demônio do Jacan Causa divisão na carbonização Inimigo no chão Fogo em minhas mãos Se você acha que tem uma chance Eu te dou um aviso prévio Foi só ilusão Nem preciso de muito Talvez nem precise disso Ao ver o seu medo contrastando com o meu risco Eu sou inimigo ou já dou aviso por esse motivo se me irritar Se eu sou maldito Eu vou ter que te matar Tchê Enigma É Tamo junto meu mano Fogo infernal que destrói a menção Eu sorriei É Eu tô de volta Não deprecie jamais O grande poder das chamas negras mortais Fogo infernal que destrói a menção Eu sorriei O demônio do Jacan O demônio do Jacan Tchê 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 Obrigado.